Queridos filhos, hoje como mamãe, eu estou chamando vocês à conversão. Este tempo é para vocês, filhinhos, um tempo de silêncio e oração. Portanto, no calor dos seus corações, possa o grão da esperança e da fé crescer. E vocês, filhinhos, sentirão a necessidade de orar mais e mais, dia após dia. Sua vida se tornará limpa e responsável. Vocês compreenderão, filhinhos, que estão de passagem aqui na terra e sentirão a necessidade de estarem mais próximos de Deus. E com amor, vocês testemunharão a experiência do seu encontro com Deus e assim compartilharão com os outros. Eu estou com vocês. Eu estou rezando por vocês. Mas eu não posso sem o seu sim. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Vejam, meus irmãos, a delicadeza, o carinho de Nossa Senhora para conosco, diante dessa mensagem. E uma das coisas que eu quero comentar com vocês é no momento em que ela disse, eu estou com vocês e estou rezando por vocês. Mas aí ela disse, mas eu não posso sem o seu sim. Então Nossa Senhora espera que nós digamos, sim mãe, estou vivendo as tuas mensagens, estou indo à missa, estou me confessando, estou lutando contra o pecado, estou procurando perdoar, estou fazendo caridade, estou adorando o teu filho, estou evangelizando através da minha vida, através das minhas palavras. É isso, esse é o caminho. Então quando nós dizemos esse sim, aí nós vamos sentir profundamente, plenamente e vamos ter a certeza disso que ela acabou de falar para nós. Que ela vai estar conosco e vai estar intercedendo por nós quando nós estivermos vivendo aquilo que ela pediu para nós, que é também aquilo que o filho dela deseja. Então eu peço a você que seja portador dessa mensagem para os seus irmãos. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas também possam sentir este amor, este carinho, essa delicadeza de Nossa Senhora para com cada um de nós. Canal Youtube Lina Luz Oficial Inscreva-se e aperte o sino de notificações Assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular E veja também os outros vídeos aqui do canal Você vai gostar muito Este canal, ele é abençoado porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração ou o seu comentário E o mais importante, compartilhe E o seu like, o seu like, o seu like